Bora galera para mais uma gameplay de um jogo incrível, curta se inscreva e compartilhe e deixe também um comentário pois sua opinião é muito importante, bora para o vídeo. A defesa cerrada aqui, deve ser a base de operações deles, Ashley. A senão não rima com carnaval à toa, estra... Boas-vindas. Tem interesse no quê? Um belo negócio. Estocando enquanto pode. Colocando os pingos nos is, é assim que tem que ser. Se quiser sobreviver lá fora, não vá acabar morrendo, hein? Ah! Ahi está! O que foi isso? 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 A CIDADE NO BRASIL E aí 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?